Uma operação realizada hoje aqui em Divinópolis de combate à exploração sexual de adolescentes. Segundo a investigação, meninas de 15 a 17 anos eram aliciadas para fazer realizar programas sexuais. Veja aí a reportagem. A operação do Ministério Público, em parceria com a Polícia Militar, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, sendo 10 em Divinópolis e 1 em Montes Claros, no norte de Minas. O objetivo foi desmantelar uma rede de prostituição de adolescentes, envolvendo exploradores, agenciadores, intermediadores e clientes assíduos de programas sexuais. No trabalho normal da Promotoria da Infância e Juventude, nós conversamos com adolescentes em situação de risco. E algumas dessas adolescentes, que também pais e mães, relataram essa situação de prostituição. A mãe chegou e falou, olha, minha filha, eu constatei que a foto dela está exposta como possível candidata lá a ser contratada para a prostituição. Então, juntamos esses casos e solicitamos o apoio do GAECO para a investigação que hoje está tendo essa primeira operação. Uma mulher de 27 anos foi presa. De acordo com o Ministério Público, ela agenciava adolescentes de 15 a 17 anos para os encontros sexuais. Na verdade, ela inicialmente fazia programas e encontrou um nicho para explorar adolescentes. E ela passou a intermediar programas sexuais entre clientes e essas adolescentes. Ela recebia parte do valor arrecadado pelas meninas, pelas adolescentes, como remuneração por essa gestão, vamos dizer assim, dessa prostituição juvenil. Até agora, três adolescentes foram identificadas. Segundo a investigação, as adolescentes divulgaram fotos sensuais na internet e por meio de um site, os homens contratavam os programas sexuais. Muitos também entravam em contato diretamente com a agenciadora para articular os programas que aconteciam em casas, sítios e motéis de Divinópolis. Quatro clientes foram descobertos durante a investigação. Nós fizemos aproximadamente três a quatro meses de investigação, com dois meses de interceptação telefônica, interceptação telemática e verificamos que ela realmente fazia disso uma prática recorrente. Os contatos eram frequentes, inclusive quaisquer problemas relatados pelos clientes dessas meninas eram diretamente reportados a essa liciadora que fazia realmente essa gestão. Então, era uma prática diária, inclusive, há informações, nós vamos comprovar isso no decorrer da investigação, de que ela tinha um catálogo próprio com o adolescente. Nenhum contratante dos programas foi preso na operação. A polícia militar, através de 15 equipes policiais, deu cumprimento às respectivas ordens que foram emitidas. Foram apreendidos dez aparelhos celulares, um andar de prisão, a principal ao também cumprido, e também foram apreendidos, na casa de uma das adolescentes, cinco buchos de maconha e mais quatro cigarros de maconha. Os envolvidos podem responder por vários crimes. É evidente que a agenciadora comete um crime grave. Agora, a pessoa que mantém relação sexual com uma adolescente em situação de prostituição está cometendo crime também. Crime de favorecimento à prostituição de menor de idade, que inclusive é um dos crimes de pedofilia. Então, vai haver penalização para a agenciadora, para o cliente, digamos assim, e vamos investigar também a situação dos responsáveis por essas menores.